Voltamos, muito bom dia pra você que tá aqui com a gente. Bem-vinda, bem-vindo sempre à programação da CNN Brasil. Ó, nós já estamos com os pés em novembro, que coisa maluca, hein? A vida vai voando, já estamos no penúltimo mês do ano. E aí, ao chegar o mês de novembro, naturalmente ele vem acompanhado de várias coisas, né? Já pensando no fim do ano e como é que ficam as temperaturas daqui pra frente. Afinal, a gente tá aqui já no meio da primavera, será que vai ter, sei lá, muita chuva? Ou muito tempo seco, nessa adversidade que a gente tá vivendo do meio ambiente? Então, justamente a gente vai falar sobre isso agora, porque novembro já começou e a previsão é que ele seja de calor e chuva, hein? Em todo o país. A gente conversa agora com a meteorologista Eloísa Pereira pra saber como ficam os próximos dias. Eloísa, vou tomar a liberdade aqui de já te chamar de Elô, minha querida, porque deve ser a quarta vez que a gente se encontra, sem contar os encontros pelo camarim. Então, Elo, Pereira, bem-vinda. Ah, muito obrigada, Elisa. Obrigada pelo carinho. Foi muito bom toda vez que eu te encontrei. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E a gente adora te fazer várias perguntas sobre o tempo. Com essa virada do mês de novembro, de maneira geral, a gente deve ter um novembro com uma temperatura habitual, com o que a gente tá habituado, ou alguma coisa assim muito diferente? Elisa, o que tá acontecendo esse ano, né, quando a gente olha numa visão bem geral, assim, pro Brasil, é que a gente tá sendo influenciado grandemente desde a primavera do ano passado. É que os oceanos em volta de nós estão muito quentes e, geralmente, né, não é que é o mês todo, inclusive a gente vai falar do centro-sul do país um pouco mais resfriado nesse começo, nessa primeira quinzena do mês de novembro, incluindo São Paulo. Mas, em geral, se a gente for pensar em áreas do centro-oeste do Brasil, centro-norte brasileiro, né, o pessoal que tá mais na metade norte do país, a gente terminou o mês de outubro com temperatura em média no mês acima da normalidade pra boa parte do Brasil, praticamente todo o Brasil, e a expectativa pra esse mês de novembro é, sim, de que a maior parte do país ainda registre essa condição de temperaturas acima da média. Isso tudo, Elisa, por conta dessa influência dos oceanos que a gente vem tanto comentando, né, nesse ano de 2024. Só pra gente ter uma ideia, tem várias áreas dos oceanos globais registrando onda de calor marinho, então não tem como isso não influenciar na superfície. Mas falando especificamente de São Paulo, Elisa, assim, pra quem tá nos acompanhando, entre áreas do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Espírito Santo, eu tô com uma colinha aqui do meu lado, pra falar que pelo menos até dia 10, Elisa, o que eu tô vendo no mapa aqui é o seguinte, tem uma frente fria, uma instabilidade chegando agora no centro-sul do país, na verdade é uma área de baixa pressão, né, ela tá ajudando a formar alguma nebulosidade, algumas instabilidades, tem bastante chuva sendo prevista pra essa primeira quinzena, só pra gente ter uma ideia, aqui na capital paulista, no interior de São Paulo, é um padrão chuvoso que deve se estabelecer a partir agora de domingo, e até a próxima terça-feira tem mais de 70, 100 milímetros de chuva sendo prevista aí pras áreas do estado de São Paulo, e isso, Elisa, vai trazer esse acalanto nas temperaturas, essa ligeira diminuição, pelo menos, para algumas áreas do centro-sul. Então, a capital paulista, por exemplo, só pode fazer um comparativo, até dia 10 ela tem máximas que não passam de 25, mas na segunda quinzena os modelos já estão apresentando valores acima de 30 graus, viu, Elisa? Nossa senhora, não passa de 25 na primeira quinzena, depois já passa de 30? A gente deve ver isso com... você se refere ao sudeste, né, Elô? A gente deve ver isso com normalidade, ou seja, na segunda quinzena vai começar a ter mais cara de verão, ou é só um momento, assim, de muito calor e depois volta a cair um pouco a temperatura? Isso, Elisa, a gente pode fazer um paralelo, né, com o que é normal pra época do mês. Toda a faixa leste paulista, nessa época do ano, se a gente for pegar a média lá do pessoal do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, eles medem uma média de 91 a 2020, a gente tem ali em torno de 27, 28 graus como sendo a média de novembro pra praticamente toda a faixa leste de São Paulo. Então eu tô falando a capital paulista, Grande São Paulo, Baixada Santista, todas essas áreas costumam registrar isso em média de temperatura máxima. Mas sim, a gente tá falando de uma grande separação aqui, que é uma primeira quinzena mais amena do que a média, né, 25, 24, em alguns dias aqui, ó, tem até um susto no modelo no dia 4, então hoje é dia 2, amanhã é dia 3, segunda-feira, bem no dia de retornar ao trabalho, a máxima em São Paulo prevista hoje pela maioria dos modelos está em 21 graus. Então assim, Elisa, é um começo de mês marcado por esse padrão um pouco mais chuvoso, um pouco mais úmido e também com temperaturas mais amenas e claro, abaixo da média. Na segunda quinzena, o que que tá acontecendo? Temos uma perspectiva, claro que não vai ficar sem chover durante os 15 dias restantes do mês, mas tem uma perspectiva de um pouco de diminuição desse potencial de chuva e aí, consequentemente, a temperatura volta a subir um pouquinho mais. Então a capital paulista, o Rio de Janeiro, voltam a ter destaque para uma temperatura mais perto do que a gente conhece como sendo uma temperatura mais típica de verão. E quando a gente olha para o sul do país, porque quem mora no sul, né, tá ali lidando no dia a dia e ao mesmo tempo com aquela memória de tudo que ocorreu no primeiro semestre deste ano, principalmente no Rio Grande do Sul, em maio, né, com a tragédia imensa. As chuvas, neste mês de novembro, elas ficam dentro de alguma normalidade? Tem alguma previsão ou pode acontecer um grande movimento que vem do oceano, encontra o continente e causar muita água para cima daquela região? Elisa, assim, olhando de forma geral para os próximos meses, áreas do Rio Grande do Sul, só para a gente se movimentar nessa questão de climatologia. Geralmente, os grandes extremos para o Rio Grande do Sul, infelizmente, acontecem ali entre os meses de abril e maio. Na climatologia de extremos, geralmente, são esses os meses mais perigosos, os meses mais que chamam mais atenção. E aí, o que está acontecendo? Claro, poderíamos ter um verão, eventualmente, acontece de ter na história, né, um verão um pouco mais churrosa em áreas do sul. Mas, esse ano, a grande maioria dos modelos está apontando que áreas do extremo sul do Brasil vão ter menos chuva do que a média, né? E por que que isso está acontecendo? Vamos ser bem simplistas aqui, vamos apontar, porque tem várias causas, a gente poderia passar o dia conversando das causas, mas vamos apontar uma em específico, que é o seguinte, é um ano de resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, a famosa Laninha está vindo por aí. Ela não está formada, ela não está totalmente configurada, mas ela está dando os seus primeiros sinais de existência, Elisa. Então, para áreas do Rio Grande do Sul, né, o pessoal, o povo gaúcho tem essa, sofrido muito com esses extremos, inclusive, porque se não é a chuva extrema, pode ser um padrão de tempo mais seco, um pouco mais extremo para essa virada de ano. É claro que eu não estou falando que vai ser totalmente marcado por massa de ar seco e tudo mais, mas a perspectiva da maioria dos modelos é de que tenhamos essa redução da chuva nas áreas do extremo sul do Brasil. Tá, então, as informações em relação ao sul, passamos um pouquinho pelo sudeste também, falamos de centro-oeste. Aliás, tem imagem de Brasília, para a gente poder espiar agora de manhã? Porque Brasília, a gente, olha, Eloísa, temos umas nuvens, um cenário diferente do que semanas atrás, né, com tanta seca, minha nossa, agora tem havido ali alguma umidade e até o verde da esplanada dos ministérios começa a voltar aos pouquinhos, apesar dessa mancha marrom ali. Eu me refiro à terra, né, que vem desse histórico de secura das últimas semanas, para a região central do país, centro-oeste, habituada com muito calor. Como é que deve ficar esse mês de novembro? Olha, Elisa, a metade norte do Brasil, né, vamos incluir aí no bolo do Distrito Federal, Brasília, Goiás, Mato Grosso, foi bem interessante essa reta final de outubro, porque pela primeira vez, desde que começamos a primavera, que se estende até o final de dezembro, tivemos a famosa zona de convergência do Atlântico Sul. Para simplificar, é um corredor de umidade que se forma desde a região norte até as áreas centrais e ainda hoje eu fui ver na carta do pessoal aqui do IMET, né, o pessoal faz carta sinótica todo dia. O que é carta sinótica? Desenhar onde é que estão as coisas no mico, onde tem baixa pressão, onde tem estabilidade. E ainda tem o que eles chamam de uma escadinha, mostrando que tem essa convergência de umidade em cima do centro do Brasil. Então, Brasília está sendo afetado por esse corredor, por isso que tem essa nebulosidade aí que a gente está vendo nas imagens. Norte de Minas. E para eles, Elisa, boa notícia, assim, depois de um começo de primavera extremamente quente, marcado por tempo estável, a gente sim vai ter alguns dias aí marcados por chuvas. Chuvas, né, que, claro, não vão cair todo dia com a mesma distribuição, com o mesmo volume. Podemos ter alguns extremos em alguns pontos, pancadas de chuva que não caem de forma amigável, né, infelizmente. Mas é um padrão contínuo e a gente pode dizer, inclusive, Elisa, que vamos fazer um comparativo com o ano passado, por exemplo. Ano passado a gente tinha um cenário climático completamente diferente, a gente tinha um El Ninho, que representa o aquecimento do Pacífico Equatorial. E aí o que aconteceu? A chuva ficou muito concentrada lá no extremo sul do Brasil, olha como é diferente do que a gente acabou de conversar, né? Ano passado tinha muito mais chuva entre áreas do Paraná, Santa Catarina, muito mais concentração em novembro. Esse ano os modelos estão prevendo algo diferente, porque com o resfriamento dessas águas do Pacífico, parece que os canais de umidade conseguem subir um pouquinho mais. Então, novembro deve ser um mês para essas áreas que a gente estava conversando, áreas mais centrais, centro-norte, marcado por chuva, pelo menos próxima da média normal climatológica, viu, Elisa? Muito bem, Elisa Pereira, meteorologista, conversando aqui com a gente, traduzindo um pouco daquilo que a gente sente no dia a dia, ou vê a previsão do tempo antes de sair de casa e pensa, será que leva o casaco, será que não leva? A Elisa explicando um pouquinho como deve ser o mês de novembro. Muito obrigada, Elisa. Bom sábado. Muito obrigada, Elisa. Obrigada a todos. Excelente fim de semana para vocês. Obrigada, bom dia.